Oi gente, tudo bem? Cá estamos nós de volta, eu e Gabriel Pérez. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado. Então, hoje nós de novo vamos dar um pitaco fílmico. E esse pitaco fílmico, ele é no sentido de quê? De fazer com que você possa ir lá buscar esse filme, essa série, estudar com a gente, comentar aqui no nosso canal o que você entendeu e se a gente, de repente, os pitacos que a gente está dando por aqui estão, de fato, servindo e valendo a pena a vida que a gente está fazendo, né, Gabriel? Hoje a gente vai falar de um filme maravilhoso. O nosso filme é? Felicidade por um filme. Felicidade por um filme. Você já assistiu? Corre lá, então. Agora é a hora. É a hora de você ver esse filme fantástico. Eu acho que todo mundo é, quando assiste aquele filme, ele tem uma relação muito forte com os cabelos, se identifica, não é, Gabriel? E também porque o filme é muito atual, tem um filme de 2018, lançado pela Netflix. A diretora é a Raifa Alvassu, que é uma diretora muito feminista, né, no começo. E ela trata a história de uma mulher negra que sempre teve problemas com os cabelos. Desde criança, a mãe realizando o cabelo, aquela chapinha no fogão, né? Aff, eu fiquei pensando assim, na minha época não era chapinha, mas eu ia cuidar da minha mãe com aqueles pentes finos que acabam com o nosso cabelo, que tolham o nosso couro cabeludo. Mas lá estava a minha mãe, passando os olhos dela, puxando assim, sabe, com aquele pente fino. Tudo para manter os cabelos em ordem dos filhos. E da mesma forma era com Violet. Sim, com Violet. E aí, ela é uma publicitária, muito bem sucedida, que tem uma dependência emocional do namorado. E é onde acontece uma frustração na vida dela, que não podemos contar porque é spoiler. Claro. E a vida dela muda, que ela começa um processo de aceitação. Um amor próprio. Vocês têm que assistir esse filme, porque assim, se você quiser pensar como é que desconstrói determinadas situações que são construídas desde criança, principalmente para as mulheres negras, em relação ao cabelo, em relação à autoestima, vocês vão ver nesse filme que a personagem Violet, ela vai desconstruir muita coisa. Dentre elas, sem spoiler, é a questão do cabelo. E aí, o que mais que a gente pode dizer sobre, para não deixar spoiler? Vale também uma dica de outros filmes da diretor, que é uma pesquisada que ela é muito feminista, então os filmes dela sempre têm protagonistas, né? Então, já vale por isso, gente. É super. Pronto. Já vamos assistir. É isso aí. Vai lá, assista. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso conteúdo e compartilhar por aí. Valeu, Gabriel. Obrigada. Eu que agradeço e até a próxima. Então, até a próxima. Até. 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 Até.